Olá, eu sou o vereador Divago Ribeiro, estou passando aqui para te desejar um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de muita luz, de muita energia e de muita força. Vamos continuar juntos, lutando e trabalhando por uma Santa Maria cada vez melhor. Que o teu coração se encha de esperança e de alegria e que junto com a tua família, com os teus amigos, você siga batalhando cada vez mais, porque juntos somos mais fortes e eu tenho certeza que teremos um Ano repleto de muitas realizações.